Beleza, galera, estamos aí em mais um vídeo na web e hoje eu não vou explicar lei, eu não vou dar aula, eu não vou dar notícia de concurso, eu não vou dar dica de como aumentar a performance, nada nesse sentido. Hoje eu vou responder a uma tag proposta pela galera do YouTube Edu, pela minha querida amiga Karina Fragoso. É uma tag para homenagear hoje a esse dia do professor. Na verdade, eu nunca decidi ser professor. Eu fui convidado, de surpresa, eu era consultor numa empresa e fui convidado para dar aula num preparatório. Por sorte, eu não sei, foi um dos maiores preparatórios do país. A aula era segunda-feira e aí adiantaram, me chamaram na quinta e eu tinha só feito as provas passadas, porque eu aceitei o convite e tal. Aí já baixei as provas, estou dando uma olhada, mas a aula não estava pronta. E aí eu disse, mas como assim? Teve um problema na agenda e eu fui dar essa aula, mesmo sem ter o material pronto. E aí quando eu cheguei na sala de aula, tinham mais de 190 alunos me encarando. E depois desse dia, no decorrer desse dia, eu me senti de uma forma como eu nunca havia me sentido antes em toda a minha vida. E foi nesse momento que eu decidi atuar de alguma forma, me manter nessa profissão de professor. Bom, foi isso. Minha primeira aula foi totalmente improvisada, falando de um assunto que eu entendia muito, profundamente. Claro, era marketing, mercadologia, o assunto que eu trabalhava durante anos com isso, né? Mas foi isso, foi uma aula surpresa e foi muito legal, foi encantador, foi fantástico. O que eu mais amo na profissão, disparado, é o fato de que o nosso trabalho, ele tem uma força para impactar uma transformação intelectual e cognitiva, que vai fatalmente ensejar numa evolução financeira. Mas o grande tema para mim não é isso. O grande, a grande sacada dessa profissão para mim é que você consegue, você tem uma chance de, no meio dessa interação, contribuir para a evolução moral do indivíduo. Para mim isso é o que me apaixona, o que me fascina nessa profissão. Não é só o fato de você contribuir para um engrandecimento do ser, para uma edificação do ser, a partir do momento que você consegue conhecer mais o mundo, entender uma ciência, enfim. Ou no meu caso, concurso público, né? Ter um grande up na sua vida financeira, acima de tudo, né? Mas é o fato que de alguma forma você acaba impactando na evolução moral do indivíduo. Isso para mim é fascinante. Para mim é muito difícil falar o que eu não gosto na profissão, porque quando eu atuo, eu atuo com concurso público, então eu atuo com adultos que querem muito aquele conhecimento, desesperadamente. É o que eles mais querem. Então eu não tenho essas experiências de sala de aula, talvez com menor de idade, ou mesmo na graduação, com pessoas que querem matar o tempo, sair mais cedo, coisa assim. Não, a minha realidade é outra. As pessoas querem mais tempo de aula, elas querem sugar tudo que você puder entregar para elas, porque elas vão fazer uma prova que vai efetivamente mudar a vida delas para sempre. Então, sinceramente, eu não tenho muito pessoalmente o que dizer do que eu não gosto na profissão. Talvez eu possa dizer que, em relação aos ganhos financeiros, a vida de consultor de empresas, a vida, sei lá, de um diretor de uma grande empresa, de a busca por ser um VP de uma grande indústria, tem um retorno financeiro muito maior, talvez possa apontar isso. Mas fora isso, particularmente, eu não tive experiência negativa nesse ponto de interação com aluno, ou de interação com o central pedagógico, coisa assim. Então, eu não tenho muito o que contribuir em relação a isso, pela minha atuação, pela especificidade da minha atuação. Talvez um dia, quando eu for iniciar o trabalho na graduação, eu possa responder melhor a essa questão. Situação engraçada e constrangedora são muitas, muitas, muito engraçadas. E uma que eu lembro, nessa primeira aula que eu dei, nesse primeiro curso, tinha um aluno que, poxa, gostava muito da minha aula, interagia muito comigo. E eu, com alguma frequência, assim, eu me visto de preto, com alguma frequência. E eu sou um cara meio monocromático, assim, eu me visto de preto, com meio que cinza, ou com azul, eu não sou de muitas cores. Aí, direto, ele chegava e me dizia, ô professor, vende um velório hoje, né? E ele me dizia quase todo dia isso. Aí, um dia estava muito calor, e eu fui meio que todo de branco, uma camisa branca e uma calça meio creme, assim, um sapato, porque eu sou um cara monocromático. Aí, o cara me olhando e falou assim, professor, virou pai de santo. E aí, eu achei engraçado. Não, não tem nada, nada de preconceito, nada. Eu achei engraçado, porque, assim, eu fiquei pensando, não importa como eu me visto, ele vai sempre achar uma forma de fazer uma piada, de fazer uma coisa engraçada. Então, essa é uma das coisas que eu achei maravilhosas, que eu estava com muito carinho. Já teve várias coisas. Aula online, por exemplo, quando abre provas, eu dou aula muito seguido, de madrugada, dou revisão de seis horas, aí encaixo uma outra revisão, aí eu vou dando aula de madrugada. Uma vez, eu estava no meio de uma aula, aí eu passei exercício para as pessoas responderem no chat e tal. Era numa véspera e tal, e aí eu estava tão tarde, tão cansado, estava barbudo, assim, estava difícil. De tantos dias tão corridos, né, nessa revisão, eu estava com uma turma e tal. Eu cochilei ao vivo, numa aula, numa aula via web. Foi, enfim, é uma, tem várias, mas aí fica muito longo o vídeo. São vários momentos que me deixaram muito feliz, que me sensibilizaram, que me emocionaram muito. Eu posso destacar o, desse primeiro curso que eu fiz presencial, que eu dei aula presencial. Alguns meses depois já, eu estava na segunda turma, terceira turma, em outros concursos. Eu percebi, eu tive a presença de uma ex-aluna. Então, no meu primeiro curso, ela estava ali. E eu, nossa, que bom que você está aqui e tal. Poxa, não conseguiu lograr a aprovação, agora vamos de novo. Ela falou, não, professor, eu logrei a aprovação, eu mandei mensagem, eu havia recebido muitas mensagens, mas eu não identificava muito de quem era a mensagem, né. Eu lhe mandei mensagem, agradecendo, e ela me contou a história dela. Ela era recém-divorciada, era uma mulher, não tinha muitos recursos para onde fugir e tal. Uma mulher de uma... Um pouco mais velha, assim, de 40 e poucos anos, e é mais difícil conseguir emprego, se recolocar nessa idade, né. Uma mulher mais ou menos da minha idade. E é muito difícil você se recolocar a partir dos 35, 37 anos no mercado. E ela havia sido dona de casa vira toda. Enfim, ela estava com uma vida muito difícil. E aí ela falou que todo o dinheiro que ela tinha, ela tinha apostado naquele preparatório. Ela se dedicara muito, havia sido dedicado muito. E aí ela foi aprovada, ela mudou de vida, estava tudo certo, conseguiu se restabelecer, e ela estava ali para dar um passo adiante, porque ela se apaixonou pelos estudos. E ela estava num concurso mais difícil, agora buscando um outro cargo, um outro salário, três vezes maior e tal. E a história dela me sensibilizou muito. Tem uma outra de um cara que era... Ele era do interior do estado de Amazonas, e ele se mudara para Manaus para trabalhar e ele só... Para poder assistir as minhas aulas. E ele trabalhava num lugar onde ele não ganhava salário, só comida e casa e internet. Isso é trabalho escravo. Isso é análogo a trabalho escravo. Mas ele fazia isso porque não tinha internet de onde ele morava, era bem no interior, assim, do estado. E ele estava apostando tudo nisso. E ele logou a aprovação, Tarciso o nome dele, foi fantástico também. Enfim, são várias histórias, são vários e-mails. Teve um e-mail uma vez de um marido muito engraçado de Brasília, que ele dizia que... Que ele me detestava porque a mulher só falava dele de uma hora... De mim, de uma hora para a outra. E café da manhã, almoço, noite, era sempre eu, a minha imagem, a minha voz, ou o meu nome circulando na casa. E ele tinha raiva de mim. E o casamento dele não estava bom, porque estavam problemas financeiros e tal. Ele estava trabalhando, sustentando a mulher e os filhos. E a mulher foi provada num concurso público. E ele me escreveu para me agradecer, porque a vida dele nunca nunca fora tão boa. Porque a mulher dele estava muito confiante, muito alegre, muito feliz com essa conquista. e ele falou que a mulher dele que passou por essa experiência era uma mulher totalmente diferente da que estava antes, essa experiência. E ele, claro, que no calor da emoção, ele me agradeceu por, de alguma forma, ter contribuído para um renascer da mulher que ele tanto amava. E, claro que, não há esse mérito em mim e tal, mas são histórias assim, outras que me emocionaram, me emocionam muito, assim, mesmo. e me dão um gás para continuar, para atuar nisso. Já pensei em alguns momentos de existir, talvez não, mas diminuir muito a atuação por questões financeiras mesmo. Porque eu tinha uma carreira consolidada em outra área, e que era a consultoria, a parte de propaganda, eu trabalhei muitos anos com isso. E a parte financeira, a minha vida mudou muito mesmo, assim, eu abri mão de muita coisa para atuar nisso, então já pensei em função disso. Tive vários professores que marcaram a minha vida, tem um que eu sempre lembro dele quando eu estou montando aula, que chama-se Bondan, eu acho que ele ainda está atuando no Rio Grande do Sul, um professor de literatura. Os professores mais fantásticos que eu tive na minha vida, e outros de concursos também, que eu assisti, que eu já tive, que me inspiraram, que me inspiram. Na verdade, eu criei um canal no YouTube porque postaram um vídeo de uma revisão minha, um curso que eu trabalhava, e deu muita visualização. Eu pensei, poxa, por que não criar um canal e colocar uns vídeos ali? Aí, uma hora eu percebi que eu podia fazer uma página no Facebook, e foi o que eu fiz primeiro, na verdade, né? Que eu podia interagir mais com vídeos para poder ajudar os meus alunos presenciais, porque eles ficavam muito nervosos, não conseguiam estudar, e eu já estudava neurociência cognitiva, neurolinguística, na verdade, desde 94, e aí fui estudando neurociência cognitiva por hobby, porque eu gostava muito disso mesmo, e aplicava nas consultorias, então foi uma ideia de estender a atuação que eu tinha física para a internet, foi por isso que nasceu o canal no YouTube. Eu tenho vários canais e várias professoras que eu admiro muito, o primeiro que eu preciso destacar é o Paulo Barros do Inglês Winner, e é um cara que eu destaco porque ele é um cara muito bom no que ele faz, e ele é um cara muito generoso, comigo ele é muito generoso, ele já me deu muitas dicas, ele já, ele, pra mim, ele é um brother, assim, ele é um, ele é muito, generoso é a palavra, porque ele é um dos canais, um dos maiores canais da área, no YouTube, talvez o maior de inglês e tal, e ele é um cara fantástico, ele abre a porta, ele conversa, ele, sabe, outro cara que eu preciso destacar é o Fabius, do Física Fabius, eu já gravei no estúdio dele, ele é um cara muito gente boa, muito querido, também café com ele na casa dele, e tem vários, né, toda essa galera que tá aí que você vê no YouTube dos embaixadores, eu conheci, são muito legais, quer dizer, sei lá, o Ives, do Física Total, o Valim, do Química em Ação, né, o Procopio, do Matemática Rio, o NERC, do Vestibulândia, o NERC é, o NERC é sem palavras, ele é um posto de conhecimento, é um cara muito generoso, muito gentil, a Karina, né, que é uma fofa, é uma linda, é muito gente boa, é muito generosa também, então assim, são muitos canais mesmo, a Sol, é um canal de espanhol que ela montou, uma querida amiga do Rio, e ela não deu continuidade no canal por muitas atividades, ela é uma guerreira do dia a dia ali, ela é fantástica, enfim, são vários, tem o Ataliba, do Bom de Língua, são muitos, muitos canais que eu admiro mesmo. É isso galera, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, nem muito chato para você, vou deixar alguns canais aqui na descrição para você conhecer, dessa galera que está se esforçando para jogar bom conteúdo para vocês, dessa galera que com certeza me inspira a poder fazer mais, aprender mais, a entregar mais e a melhorar mais o meu trabalho e a me dedicar nessa área que não é a minha área de formação, é a minha área de paixão, é a área que eu estou buscando até mais conhecimento, mais e mais e mais para poder cada vez atuar melhor e entregar um produto melhor para você que está aí do outro lado. Curte esse vídeo, compartilha, dá uma olhada nos canais que estão aqui na descrição, a gente se fala, um grande abraço e até a próxima.